No final, companheiro, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, as pessoas que não gostam de mim, as pessoas que acham que esse Lula está demais, esse dia eu estou ouvindo vários artigos, estou ouvindo vários artigos de colunistas dizendo que eu estou cansado, o Lula está cansado, por causa do Biden nos Estados Unidos. O Lula está cansado, então, eu queria falar duas coisas, primeiro, todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Se ele aguentar, se ele aguentar, levantar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite todo dia, aí ele pode dizer que eu estou cansado, eu quero ver quem fala que eu estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua para andar. Eu estou andando nesse país desde quinta-feira, eu já fui a Minas Gerais, já fui a Belo Horizonte, a Contagem, já fui a Juiz de Fora, já fui ao Rio de Janeiro, na Guracada, já fui a Pernambuco, já fui, sabe, a Bahia e agora estou aqui em Osasco. Ontem eu fui a Campinas e amanhã, domingo à noite, eu viajo para a Bolívia para participar do Mercosul. Vou lá, primeiro no Paraguai e depois. Então, quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa. E, portanto, não adianta tentar atrapalhar a minha vida. Não adianta tentar prejudicar o Haddad, prejudicar o Camilo. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência que eu não sou eu, eu sou vocês, eu sou vocês. Então, é isso que dá força para a gente consertar esse país. Estejam certos, nós vamos consertar o país. O Haddad foi o melhor ministro da educação do meu país. Agora, o Camilo tem que ser melhor do que ele. O Paulo Teixeira tem que ser o melhor ministro, porque nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar e temos que trabalhar. E a todos vocês, por favor, não parem de reivindicar. Não parem de levantar o cartaz de vocês, porque isso é oxigênio para quem é honesto e trabalha por esse país. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Beijo. Acesse agora.